Pega mais doce! Pega mais doce! Pega mais doce! Pega mais doce! Vamos levar todos esses, todos que a gente tiver. O material. Vamos dar tudo. Mãe, para de gracinha também. Vamos acalmar os ânimos. Isso daqui é uma festividade, isso daqui não é uma competição. Não é competição. Corre-me da minha, sempre competição. Eu sempre disputava com as meninas aqui. Quem vai pegar mais saco? Eu vou pegar do Júlio, do Claudio... Alex, o Edvaldo... Ai, ó... Aqui já tem bastante, acho que tá bom. Vamos correndo. Leva tudo. Faltou a gente dar. O doce da graça. O doce da graça. Faltou a gente dar. O doce da graça. Olha o doce da graça, o melhor doce. A graça que eu digo é a graça, não a graça. Olha o doce... Olha o melhor doce. Também temos o doce de leite materno. Oi? Oi, tudo bom? É que eu gosto de trabalhar com doce de leite caseiro. Ah, tá aí, vaca. Tá aqui, ó. O saco de doce bom. Pega, vaca. Saco de doce bom... Que felicidade. Tá, depois eu pego, depois eu abro. Vamos ver se realmente eu vou pagar com a minha língua, né, graça? Claro, se você pagar com a sua língua vai ser muito bom, né? Porque com a tua língua trabalha tanto que ela deve ter um FGTS-zal, FSPASEP. Pô, Sonaira, na moral, né? Arruma um docinho pra mim e... Pô. Právio? Vamos lá de pós-treino. Právio? Oi? Deixa eu falar contigo aqui, Rafi... Urantos. Dá licença, né, Sonaira? Também quer tudo? Aqui, deixa eu te falar. Se tu quiser eu faço um saquinho pra tua. Ah, eu quero. Eu aproveito que o Wilson não tá aí e aí eu tô soltinho, soltinho, parito. O falito do tema namorado, né? Sério? Se der, pega a valita. Se mete. Tá gostando do saco, do doce? Tô. Olha só, se você quiser eu posso fazer um pra você. É pra criança, mas eu posso fazer um pra você, ó. Opa, faz mais um saquinho pra mim, não é graça? Não, é um saquinho não, é criança. É o Hotz que tá descendo toda hora. Ah, eu tô doida pra fazer assim... Olha, eu vou lá distribuir todo o resto desses docinhos no conjunto, tá? Tá, tá bom. Vai, tô junto. Eu vou... Eu vou fechar as contas do bar que eu quero ir a praia amanhã, tá? Ah, eu tô doida pra um lugar paradisíaco, sabia? Fazer o Combo Canadá. Combo Canadá? É. Eu peço cana, você dá. Ai, meu Deus. Priti, mana. Oi. Você não viu uns saquinhos que eu deixei aqui em cima da mesa? Saquinho? Eu deixei aqui um saquinho. Não tem um saquinho, não. Gente... Ó. Abre a porta, minha Britinha. Pelo amor. Viu, senhor? Tá demais já, cara. Dá meu tempo, dá meu espaço, me deixa respirar. O amor não pode ser uma prisão. Por favor, você se retire daqui. Ó, véi, eu vou sair porque eu te amo, viu? Porque se eu não te amasse, eu ia ficar aqui. Cara, ele tá demais hoje. Ele aparece do nada falando que o mascote tá apaixonado. Olha, eu vou te falar que às vezes é muito ruim ser gostosa e bonita. Ai, eu imagino. Crise na relação, né? Brice, você não viu o saco? Saco, saco. Menina, não vi saco. Eu vou lá no banheiro que eu vou retocar minha maquiagem. Que maquiagem? Não tô vendo maquiagem nenhuma nessa cara? Porque a minha bereza é natural. Eu posso tá maquiada ou não tá maquiada... Ai, que eu vou tomar conta da vida. Sente. Nossa, não vai descontar o teu mau humor em cima de mim, não, viu, Brit? Pelo amor de Deus. Mãe! Você vai ficar me gritando? Você vai ficar me gritando, porra! Mãe, querida, você não viu, por acaso, uns saquinhos que eu deixei aqui por cima? Tava trocando suspiro com frase. Mãe, te controla. Você já tem bofe, mãe. Que bofe? Ué, morera. Deixa eu falar um negócio de levar a tua vida. Homem é igual vassoura. Sem cabo não serve pra nada. Tá bom? É, isso é verdade. Eu fico batendo bolo.